O Governo aprova a proposta da Lei de Orçamento Geral do Estado, que é o projeto de proposta da Lei de Orçamento Geral do Estado, que é o projeto de proposta da Lei de Orçamento Geral do Estado, que é o projeto de proposta da Lei de Orçamento Geral do Estado, que é o Ministro das Finanças, que é o OGE 2023. Atenção, nós ainda não queremos pior detalhes, mas eles não estão tomando. No momento acagitado, eu preciso no Fundo Veterano, Então, sempre escreve o OGE, Segurança Social e o Fundo Veterano. Então, sempre escreve o OGE. Trabalhamos a finalizar os somos 3 bilhões. A finalizar a finalizar os 3 bilhões, mas a finalizar os 3 bilhões. Quando a finalizar os 3 bilhões da FI, o trechão dos são mais grandes. e devem ser fundos de Fundo Veterano. rural no habitação, ambiente, petróleo no mineral. Além de nemos e eletricidade no energia renovável, conectividade nacional, B no saneamento, educação no formação, saúde, inclusão no proteção social, cultura no patrimônio, reforma Estado, defesa no segurança nacional, relação internacional no política externa. Orçamento geral Estado tem a reunir o recinto da União, o governo se apresenta para o Parlamento Nacional e a Orçamento de Lima em outubro. Agustinio da Costa, Jemen.